O jogo é revestido de muita expectativa e de muita importância para os dois, até no aspecto emocional daquilo que pode acontecer daqui para frente na temporada para os dois. A expectativa de tocar a torcida e começar... A expectativa de tocar a torcida e a torcida e a torcida. A expectativa de tocar a torcida e a torcida e a torcida. A torcida e a torcida o árbitro! Bola, Bola! Já tem jogos com resultados definitivos, já já a gente passa por eles. Aí, no comecinho do jogo, já já também mantém o primeiro contato com o José Roberto Wright. Capitando o jogo o André Castro Que é aspirante ao quadro da FIFA Boa noite José Roberto Rete Boa noite Luiz, boa noite amigo da Globo É um árbitro que tem preparado crédito Professor de educação física O melhor árbitro do futebol ganhado Vamos ver como é que ele vai se apresentar O só tocando Olha em profundidade Bateu para o gol Defendendo o goleiro O segundo goleiro Toque de cabeça O Bandeirinha me parece marcou a foto justinha Deixar de seguir o jogo O Bandeirinha me parece marcou a foto justinha Deixar de seguir o jogo Jogo muito marcado de parte a parte O só tocando Sobrou no pé de quem sabe Tentando se desmarcar Botou na frente Tenta chegar no fundo Ele está puro e se prendendo Ele está no jogo O Bandeirinha me parece marcou Seria uma pinta O Bandeirinha me parece marcou Isto é inacreditável Ele tentou de pés-guedo O goleiro reserva Certamente Amanhã vamos ouvir A famosa visita Para a voz do Leal Batista É inacreditável O Bandeirinha me parece marcou 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 A posição da bola O que está Globo A gente se liga em você Gol O cargo oficial da Seleção Brasileira Globo A gente se vê por aqui A pita nesse instante, o bola rolando está valendo Que jogo, meus amigos do Brasil Motor velocidade Vai tentar dali Olha a profundidade Ele está puro e seguramente apontando o jogo Ele está deixando o jogo, jogadores e está no ritmo Bateu para o gol Olha a profundidade Toque na cabeça Que linda a bola Bateu para o gol Fez escanteio E vem cobrança de escanteio Tentou o lance individual, perdeu Escateio cobrado Escateio cobrado Toque na cabeça Só toquei O jogo é decidido nas mãos. 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 O jogo é decidido nas mãos.